O desativador foi protegido novamente. Tá debaixo de você, Felipad. Deitei! Opa! Boa! Olha lá! Trouxa! Boa! Desce, Felipad. 40 segundos. Boa! Pegou. Entra por aí, ó. Pela abaixo. Cara, se tivesse bagulho, eu via, velho. Ali! 10 segundos restantes. Planta, um agente das forças inimigas. Planta! Boa! Ai, matou o cara. Estou pronto e ativado. Pela abaixo. Você batei C4, né tiozão? Vem! Vem bateu! Não tem, já usou. Já usou, já usou. Ele se fodeu, que se ele viesse é cega. Agora zelou. Pela abaixo. Trouxa! Minha filha da puta! Ele jogou muito, jogou muito o que ele faz. Caralho. Fiz 4k. Se fodeu. Nossa, vou salvar a Leozin, que eu joguei. Da.